Amor Dando um rolê no shopping, você de mini sai top, mostrando tudo o que é Pra ficar alucinado e gritar, tô amarrado, seja o que Deus quiser Dando um rolê no shopping, você de mini sai top, mostrando tudo o que é Pra ficar alucinado e gritar, tô amarrado, seja o que Deus quiser Deixa comigo, vamos brincar nossa brincadeira Hoje é domingo, amanhã é segunda-feira, tem uma semana inteira pra gente brincar E vamos nós, e vamos nós, que tem coisa dessa na geladeira A hora é essa, se a gente marca a bobeira, a vizinha faladeira vem em barreira É... Chega pra cá Tem entrada e tem saideira, pare de pensar besteira, ninguém vai se machucar Vamos pra lá Pro samba, em Madureiro, pra nossa varanda parceira, maneira de frente pro mar Dando um rolê no shopping, você de mini sai top, mostrando tudo o que é Pra ficar alucinado e gritar, tô amarrado, seja o que Deus quiser Seja o que Deus quiser, amor, cadê você? Tô querendo mais um pouco, tô querendo mais um pouco, ainda me sobrou um troco Amarrado, seja o que Deus quiser, e vamos nós, e vamos nós, vamos brincar nossa brincadeira Hoje é domingo, amanhã é segunda-feira, tem uma semana inteira pra gente brincar Que beleza, hein? Vamos, que vamos, vem coisa dessa na geladeira A hora é essa, se a gente marca a bobeira, a vizinha faladeira vem em barreira É... Chega pra cá Tem entrada e tem saideira, pare de pensar besteira, ninguém vai se machucar Vamos pra lá Vamos pra lá Pro samba, em Madureira, outra nossa varanda parceira, maneira de frente pro mar Eu tô querendo, quero, quero um capulé Dando um rolê no shopping, você de mini sai top, mostrando tudo o que é Pra ficar alucinado e gritar, tô amarrado, seja o que Deus quiser Eu tô querendo, quero, quero um capulé Dando um rolê no shopping, você de mini sai top, mostrando tudo o que é Tô querendo, tô querendo, quero um capulé Pra ficar alucinado e gritar, tô amarrado, seja o que Deus quiser Com esse capulé, eu vou até amanhã de manhã Seja o que Deus quiser